Oi gente, meu nome é Renata, eu sou aluna do professor Hélio Venâncio e eu vim aqui contar para vocês um pouquinho da minha experiência do curso de ortodontia clínica essencial. Na verdade, eu sou especialista e mestre em endodontia, trabalho numa clínica com as minhas irmãs e há dois anos atrás, devido a uma procura muito grande de pacientes por tratamento ortodôntico, eu resolvi fazer especialização nessa área. Como todos nós sabemos, a especialização, ela traz aí uma bagagem muito grande de informações e eu mesmo tendo todas essas ferramentas, eu ainda me sentia muito insegura para iniciar os tratamentos ortodônticos no meu consultório. Foi aí que comecei a assistir os vídeos do professor Hélio e tomei conhecimento do curso online, cuja proposta veio muito de encontro com as necessidades das quais eu estava buscando. A grande vantagem do curso online é que você pode acessar de qualquer lugar, no tempo que você estiver disponível e o mais bacana de tudo é que você pode retornar e assistir às aulas quantas vezes você julgar necessário. O curso, ele possui vários módulos, aborda aí diversos temas, tem uma aula de planejamento estratégico que o professor Hélio ensina, técnicas, ele tem um método sensacional que descomplica e ajuda muito a gente a planejar os nossos casos, sempre visando, priorizando o conforto para o paciente, aquilo que vai trazer o melhor resultado e técnicas mais simples para que o ortodontista consiga realizar o tratamento. Além disso, tem as aulas online onde os alunos tiram todas as dúvidas, a discussão de casos clínicos e isso é muito legal, essa troca de informação com os colegas, eles sempre trazendo aí dicas muito preciosas para o nosso dia a dia. Então, é um curso bastante completo que eu acho que vale muito a pena fazer. E, gente, para finalizar, eu vou contar algo para vocês. Eu nem sei se eu podia estar falando isso aqui, mas depois vocês vão entender o porquê. No mês que eu fui fazer a inscrição do curso, especificamente naquele mês, eu já havia atingido o limite do meu cartão de crédito e aí eu não consegui me inscrever. E eu tomei a liberdade de enviar uma mensagem para o professor Hélio pedindo para que ele abrisse uma exceção e me permitisse depositar os valores do curso diretamente na conta dele. E, para minha surpresa, o próprio professor Hélio imediatamente ele me ligou e me disse assim, Renata, não é por uma dificuldade financeira nesse momento que você não irá fazer nosso curso. E eu te digo mais, você pode aí assistir os 30 dias de aula e se você achar que o nosso curso não superou, não supriu as suas expectativas, você não precisa pagar por essas aulas que você assistiu. E, gente, Deus, ele é tão bom na minha vida que aí eu fiz o primeiro depósito, no mês seguinte eu consegui pagar todo o curso e fiz o curso completo. E por que eu estou contando tudo isso? Porque quando o professor Hélio, ele fala que ele gosta e ele quer ajudar as pessoas, de fato, ele quer ajudar. Ele é uma pessoa muito humana, um profissional assim, extremamente ético, que trata todos com muito respeito e isso só vem engrandecer a nossa profissão. Então, eu gostaria de te agradecer, professor. Muito obrigada mesmo, de todo o coração, por toda a confiança depositada. Agradeço aí a sua equipe, porque eu sei que nada disso seria possível se você não tivesse uma equipe muito bem preparada, todos aí alinhados na mesma visão e por isso que o curso é o sucesso que é. E você que está me assistindo, que tem dificuldade de planejar os seus casos, ou mesmo você que é ortodontista e já tem experiência aí um tempo, mas anda um tanto quanto desmotivado, né? Se inscreva, faça o curso, eu tenho absoluta certeza de que você não irá se arrepender, né? Acredite, acredite mesmo em você, invista em seus sonhos e sinta-se feliz e realizada em fazer aquilo que você gosta, né? Eu desejo um grande abraço aí a todos vocês, muito obrigada pela atenção e que Deus os abençoe.